Música No Mãos à Obra desta semana, vamos ensinar lá para casa, dar uma dica de como transformar um espelho básico numa peça industrial. Industrial, Rita? Mas o que é que é isso de industrial? Oh, Sr. Carlos, o industrial é um estilo muito fabril das fábricas, mesmo como o nome diz. Tem muitos elementos de correntes, aços, coisas muito brutas, aqueles engradados metálicos, todas muito, muito, muito brutas e cruas, como eu costumo dizer. Já percebi, não tem nada a ver com este espelho. Vai ter, vai ter, Sr. Carlos. Vamos olhar para este espelho. Neste momento é uma moldura em carvalho básica de linhas direitas, sem muita graça, vamos dizer assim, mas vamos fazer aqui umas adaptações. Primeiro precisamos de um espelho, não é? Para isso fui ao Roi Merlin e comprei um espelho em carvalho básico. Aqui temos linhas direitas, sem muita história. Depois precisamos de uns perfis em PVC pretos. Estes perfis em PVC, que também encontramos em qualquer do Roi Merlin, são básicos, se entende, não têm muita história, mas vamos dar aqui uma dupla moldura. Vamos fixá-lo no interior do espelho. Imagine assim, Sr. Carlos. Ah, ok. Vamos ver? Já está diferente do outro espelho. Já está o estilo industrial a começar. Não, é começar. Depois vamos fixá-lo ao teto de uma forma diferente. Para quem tem teto falso, se calhar tem que fazer fixo à parede e depois só colocamos as correntes a fingir que está fixo no teto. Mas depois cada pessoa decide, é só o que tem em casa, não é? Temos estas correntes, que eu também comprei na Lois Merlin, não é? E vamos fixar na parte de trás do espelho e vai do espelho ao teto, como se o espelho estivesse a ser suportado pelas correntes. Estivesse suspenso no teto. Suspenso no teto. Não é bom, não é? Aqui temos o elemento das correntes industriais. Muito bem pensado. Acho que vou gostar deste espelho industrial. Agora falta a parte mais importante, que é como é que se faz. Exatamente, isso já é para si. Para mim, com a sua ajuda, não é? É certo. Bom, para começar, o que nós precisamos, já a Rita trouxe, o espelho, os perfis e as correntes. Nós vamos precisar de uma pistola de silicone, com silicone transparente, para quê? Para colar a moldura à volta e o silicone transparente era para que, quando se colar, mesmo que saia um bocadinho, a gente limpa com o dedo, não se nota nada. Em seguida, vamos precisar dos camarões, das buchas e isto para fixação do espelho à parede. E depois, vamos necessitar de um serrote de cortar ferro, para cortar as calhas, para fazermos as coisas certinhas, de maneira que, quando se olha, não se nota muito nada. Exatamente, não se veja que são vários perfis mais pequeninos do metro, não é? Vai parecer que é um único. Exato. Depois temos a fita metro e a torna. Depois disto tudo, o que é que falta, Rita? Mais à obra. Não, não é obra. Bom, esta ferragem que a Rita escolheu é de facto boa, é uma ferragem resistente. Há um de reparar que o camarão está torto, mas está torto por um motivo. Eu entortei isto de propósito para quê? Para que, quando eu fixar isto à parede, com esta escápula, eu fixar lá. Exatamente. Porque não há disto à venda. Mas se lá em casa quiserem, também podem fixar um camarão à direita e depois colicá-lo, também fazem o mesmo efeito. Pronto, isto está feito e vamos aproveitar este camarão. Para quê? Para, no final, dar-nos o seu apontamento que você quer, dá a sensação que está fixo, preso no teto. Já viu? É verdade, é verdade. Mas, na realidade, este camarão vai estar fixo à parede. Obrigado. 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 Obrigado.